Música Rapaz, ontem foi o dia aí das entregas dos ovos na rua A prefeitura estava distribuindo os ovinhos E eu não fui caçador aqui no meu pescoço rapaz Tô se colou, dor de filhinho, dormi a pulso Diz que é um jeito que eu dei no pescoço Mas que jeito é esse, que não tem mais jeito Vai ser boazinho agora Vou o pescoço entrar no jeito certo de novo Mas rapaz, o que eu fui furando o ovo de casa com ontem? Foi todo mundo do centro, eu só não vi uma pessoa Azarem, aquele homem deve estar doido, porque aquele não perde nada Mesmo assim eu ainda peguei um para aquele infeliz Pescoço já entrevado Vou botar um white lubozinho aqui para ver se desentreva Oh rapaz, tem espiúntro que era para esses ovos não? Vou chegar e até agora nada Mãe, quer saber de mim? Eu fui lá na casa de Azarem, que é bem que eu tenho certeza Que mandaram por ele e ele comeu e falhou os ovos tudinho De onde que aquilo é? Oxe, que dano a tu tem nesse pescoço, hein? Oi bebê, ó Oi bebê Ah, agora está explicado, né? Porque tu não for soltar a prefeitura pegar o ovo Que dano a tu tem nesse pescoço? Oxe, eu não sei o que moleque foi isso não Dizem aí que é um toxicolo Tocicolo da mulher, acho que é esse Que o pescoço travou, não volta mais não Para o outro lado não Beijo, mãe Agora dói, fica latejando assim, a noite todinha minha filha Já tomasse algum remédio? Botei esse ólezinho aqui, ó Para ver se desentreva, porque é negócio de junta, né? Ai meu Deus do céu, óleo de moto tu botasse? Que moto, menina? Isso aqui é para desentrevar, as coisas aqui estão entrevadas Ai, clube É, negócio enferrujado Oh, eu não sei não, vi só, eu trouxe para tu Tu trouxe para eu, mandaram para me entregar Que tu não tem essa bondade toda Além de eu trazer, tu ainda está aqui conversando merda Toda uma boa, viu, bicho Ai, você é uma covaça, bicho Oi, eu vou te... O que é? Tu fica rindo, praga ruim Ai, tu chorando com uma dorzinha dessa Eu queria que fosse de tu, babassarela Pronto, ó, eu vou atrás de uma carninha para ver se ela dá um jeito nesse pescoço teu Oxe, ela já está pior do que eu, rapaz, cheio de rebatir Pronto Oh, vel... Das faca, Pai, não! Ai, dei foi só quem vai precisar ir na casa dela Mónde Igua Carmin Igua, minha filha Vai pra onde? Mas, minha filha, foi lá na casa de Azarela. Ai, mãe. Oxi. Já era pra ter chegado meus ouvintes da Páscoa e até agora. Mas eu tenho certeza que chegou aí. Ele comeu, foi meus ouvintes, minha filha. Nossa, ela tem uma língua grandinha. Eu vim de lá agora, mulher. Nem pra prefeitura ele foi, porque ele tá doente. Eu já trouxe o homem dele pra ir. E por que minha filha não trouxe o meu também? Por que eu pensei que a senhora tinha ido, né? Bem muito de jeito, eu ia lhe ver lá no meio do povo. Ah, meu Deus. Olha, vinha atrás da senhora. E ele tá lá. O pescoço todo troncho assim, olha. Sem puder se mexer. Aí a senhora vai lá pra fazer uma resenha pra ele. O que aconteceu, minha filha? Eu não sei, não. Dizem que ele tem um tal de toxicol. Ah, meu Deus do céu. Rapaz, ele não sabe o que é dor, não. Oxi, eu sou especialista nisso, minha filha. E é? Vamos lá, vamos. Bora. Deixa eu pegar o que eu tô com uma dor hoje, minha filha. Oi. Oxi. Oi. O bichinho do bebel, rapaz. O que eu trouxe até meu ovo? Oi, que essa dona deu minha atenção, bichinha. Ai, dona Carminha, tá vendo como é que o bichinho tá, ó? Tá grunindo igual cachorro novo. Minha filha, pelo que eu tô vendo, pela minha experiência, isso foi algum artimanha que ele fez. Isso foi. Eu não duvido, não. Até que os filhos chegaram, ó. Até mora, tá molesto. Mulher, abre. Não, minha filha, só pela que ele dorme. Oxi, tá põe, ó. O santo tá obra milagre, tem que começar logo de casa, viu? Tá põe, minha filha, o meu devia ter feito. Ai, dona Carminha, não disse a senhora que ele tava doente? Ai, meu filho, que maimota é essa, meu filho? Me diga o que, dona Carminha, a senhora sabe trabalhar com essas coisas, homi? Nossa, eu tenho muita experiência nessa área, meu filho. É uma dor infeliz, dona Carminha, que eu não aguento mais. Mas, põe, cuide logo, meu filho. Ai, meu Deus do céu, isso deve ser uma dor infeliz, viu? Pela careta que ele tá fazendo. Primeiro, puxa a cadeira pra frente e tira esse chapéu. Acerta, dona Carminha. Eu vou ficar aqui, se a senhora precisar deu dica, viu? Pega, meu filho. Deu jeito aí, homi. Eu tenho um trocadinho aí, eu pago de cara a vocês. Ai, dona Carminha, vai devagar, homi. Tá, meu filho. Minha filha, me ajuda, minha filha. Me quer? Segura o ovo do homi. Segura o ovo. Sim, minha filha. Puxa aí. Agora. Ai, meu Deus do céu. Minha filha, desce de ser, broca, me fora o ovo de chocolate. Ai, meu Deus do céu. Meu ovo. Ah, meu Deus, minha filha. A dor foi tão grande que o povo esqueceu até do pescoço. Oxe, por que a senhora não me avisou? Eu pensei que era o ovo de couro. Ai, meu filho. 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 Obrigado.